Olá, sou Leonardo dos Santos Franquilino, sou aluno do Instituto Federal de São Paulo, do Campus Press Cabo, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho da influência da temperatura de revenimento na dureza e na transidade do ácido H13, orientado pelo professor Nutt. Bom, o ácido H13 basicamente é um ácido carbono com compósitos liga, pertencente ao grupo do ácido ferramenta. Esse grupo é subdividido entre ele, a sua finalidade de trabalho, e o grupo do ácido H13 é o grupo de ácido ferramenta para trabalhar quente. Esse tipo de ácido é principalmente utilizado em moldes, seja ele em moldes plásticos ou para a conformação de elementos fabricados em alumínio ou qualquer outro compósito do tipo POM e polímero. E o principal trabalho realizado em cima do ácido H13 é o tratamento térmico, para poder fazer a modificação da sua estrutura molecular. Para esse tipo de trabalho é feito a têmpera, que é basicamente você fazer o aquecimento até a temperatura de austenitização, que basicamente é a temperatura no qual você consegue fazer a modificação da energia suficiente para que os átomos se rearranjem dentro do material. E o objetivo desse rearranjamento da estrutura do material é a fim de obter a martensia. Com esse rearranjo, ao você elevar a temperatura, dar o tempo para ele poder se fazer a modificação, você faz o aquecimento brusco, tal que ele permanece com esse tipo de estrutura. E um dos benefícios de poder fazer a têmpera no material é o aumento da sua dureza e resistência à atração. Mas um dos lados negativos é a sua diminuição na ductilidade, a tenacidade e o surgimento de algumas tensões internas. Dentro do processo de têmpera e modificação da estrutura, tem o revenimento, no qual você leva novamente a temperatura do material, porém, dessa vez, abaixo da temperatura de austenitização e faz o seu revenimento ao ar, ao ar livre, sem forçar a taxa de transferência de calor. Isso faz com que o alívio de tensões internas no aço diminua a sua dureza e aumente a sua ductilidade. O 7RB, basicamente, é você saber a quantidade de impacto oferecido ao material e quanto que ele consegue absorver desse impacto, dessa força. E isso é feito por um pêndulo, no qual há o impacto em força maior. E a diferença que há entre o pêndulo bater e poder fazer essa elevação final dele registra qual que é a força de impacto que ele obteve. Ou seja, quanto maior esse ângulo, menor é a capacidade do material absorver o impacto. Quanto menor o ângulo, maior a capacidade do material absorver o impacto. O objetivo do trabalho foi observar essa transição de revenimento, no qual deveria ser a diminuição da dureza e aumento da energia de impacto, porém, no aço H13 existe um ponto de enduracimento secundário, no qual, após entre 480 e 520 graus Celsius, o aumento da sua dureza e a diminuição da energia de impacto, no qual não é algo recorrente aos materiais metais. Nos materiais e métodos, para poder fazer o projeto, foi feita a tempo de 1.030 graus para todos os corpos de provas, com uma hora dentro do forno e resfriamento em óleo, e algumas faixas de temperatura para revenimento, cada uma por duas horas e seu resfriamento ao ar livre. Após o trabalho feito com o revenimento e o enxágio de chapi, é possível observar a diferença entre materiais mais dúcteis, ou à esquerda, enquanto materiais mais duros, à direita. O material à esquerda pode ter maior absorção de impacto, no qual é visível durante a sua quebra, no qual há um material mais poroso após a sua quebra. Para materiais duros, há uma quebra no qual deixa uma superfície mais lisa, comparada a materiais mais duros. E após o trabalho, foi possível traçar o gráfico, conforme visto na bibliografia, no qual a energia de impacto é absorvida, em comparação com a dureza do material. Ao final do trabalho, foi possível concluir que a temperatura do revenimento tem grande importância no ensino do material, no qual é necessário escolher exatamente qual sua necessidade e qual vai ser o trabalho final da ferramenta desejada. Um dos benefícios da tempera e do revenimento é poder modificar essas prioridades mecânicas, seja aumentar uma delas ou diminuir outras, depende muito da sua necessidade, e alguma delas até mesmo aumentar a vida útil do material. E no trabalho, ao final de tudo, a gente pode obter resultados dentro do esperado e compartilhar com a revisão biográfica.